Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam bem-vindos, é sempre muito bom falar com vocês. Bom gente, hoje eu falo com vocês sobre a Luísa Biel, ela que participou aí da Fazenda, teve uma participação polêmica, roubou a cena, virou meme, deu o que falar. E aí ela vem sendo convidada para participar, quando ela foi eliminada do programa da Fazenda, ela foi pela primeira vez no Rodrigo Faro para ver os momentos, comentar sobre a Fazenda. E aí depois ela voltou no outro domingo e agora ela gravou mais uma participação nessa sexta-feira que vai para o ar no próximo domingo, porque deu muita audiência a presença dela lá. Só que desde a primeira vez que ela foi lá, assim, ela e a Fabiola Gadelha, a Fabiola Rabo de Arraia, não se entenderam muito bem, né? Ela contou que a Fabiola Rabo de Arraia tentou falar mais alto que ela, ela fica interrompendo ela, cortando a fala dela. Então tem, digamos assim, uma treta aí, digamos indiretamente, né? Uma treta indireta entre as duas. E ela falou, se a Fabiola for para cima dela, ela vai se defender. Ela falou que a primeira vez que ela foi no programa do Faro, logo que ela foi eliminada, os entrevistadores ficavam interrompendo ela todo minuto e querendo falar mais alto que ela. E aí ela falou, se ela não tivesse experiência em televisão, ela teria sido, digamos assim, abafada por eles. Mas como ela tem experiência em televisão, ela deu a volta por cima, né? Então, Luísa Biel e Fabiola Gadelha não são as melhores amigas, né, gente? Mas comenta aí o que você achou dessa história. Deixa seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou dessa história. Fico por aqui. O meu Instagram é esse que está na tela, arroba andréponte. Sigam lá, espero vocês por lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos também. E se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nenhum vídeo. A gente se vê em outro vídeo. Então, até o próximo. Agradeço a todos que nos acompanham. Até o próximo vídeo.